A campanha de negociação de dívidas do IPVA de São Paulo começa hoje. O programa Acordo Paulista oferece descontos e parcelamentos de taxas e multas. A repórter Vanessa Lorenzini tem as informações. Boa tarde, Vanessa. Oi, Joyce. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Esse anúncio acabou de ser feito em um evento aqui no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que daqui a pouco vai conceder uma entrevista coletiva aos jornalistas. Essa campanha de renegociação de dívidas Acordo Paulista e IPVA prevê descontos de 100% em juros e multas, além do parcelamento em até 60 meses dos valores em atraso. O foco desse programa é em motoristas e entregadores de aplicativo que precisam do veículo para trabalhar. Mas todos os 950 mil contribuintes do Estado, que estão com valores em atraso, poderão ser beneficiados. Há um limite para aderir a esse programa, que é de R$ 42.432,00 em débitos. Ao todo, o Estado de São Paulo tem mais de R$ 2 bilhões em pendências no IPVA. Para fazer a adesão a esse programa, vai ser possível a partir de amanhã, quarta-feira, por meio do site acordopaulista.sp.gov.br. Essa adesão será possível até o prazo final de 20 de dezembro. Eu volto com você, Joyce. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Boa tarde.